Como controlar a sua embreagem e nunca mais deixar o seu carro morrer? Nem lá no morro, naquela rua íngreme, naquela subdona e nem em lugar nenhum. Aqui você vai aprender a controlar a sua embreagem de forma correta. E se você já conhece o canal, se você já conhece o meu trabalho, você não aprende aqui informações superficiais como solta a embreagem devagarzinho, vem soltando, vem solta, 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 meia embreagem. Aqui você aprende o fundamento, a técnica para você nunca passar dificuldades com relação a isso. A única coisa que você precisa aprender com relação a esse pedal de embreagem e você vai utilizar para a sua vida inteira, para tudo, para estacionar, para ir de ré, para ir de frente, para sair em ladeira, para tudo, é o ponto da embreagem. Para o carro se movimentar, você precisa do ponto da embreagem só. É um único movimento. Então você vai entender o movimento aqui com o carro parado e você vai treinar esse movimento. Aonde que você treina? E tem algumas pessoas me copiando. Tem pessoas, inclusive, que você talvez conheça, que já tem muitos e muitos anos fazendo vídeo do YouTube, mas sempre falou essas abobrinhas de aperta o freio devagarzinho, solta a embreagem devagarzinho, conta a voltinha de volante, divide seu painel no meio. E agora começou a me copiar, mas está copiando da forma errada. Quando você for treinar e o seu carro for entrar em movimento, mesmo que seja pouco, você tem que treinar em uma rua plana e deserta com o mínimo de movimento possível. Jamais, jamais treine embreagem dentro da sua garagem. Jamais. Geralmente as nossas garagens são apertadas. Elas não têm espaço. E aqui você está em treino. Você precisa de espaço. Se você erra um pouquinho aqui o movimento, você pode bater em uma parede. Não treine quando o seu carro for entrar em movimento dentro de espaços apertados. Jamais. Então, entenda o fundamento do movimento e você nunca mais vai ter dificuldade com embreagem, com subida, com arrancar em qualquer lugar que seja. Vamos lá. Vou ligar o carro. O carro está em ponto morto. Qualquer dúvida pode me chamar na internet, aqui no direct. Aqui no direct não. Aqui no YouTube. Comentar. Ou lá no Instagram. No direct. Ou me mandar um WhatsApp. Então, o movimento. Eu vou colocar a primeira margem. Então, a embreagem até o final. Eu gosto de trabalhar com o calcanhar apoiado. Mas não é esse movimento aqui de pé. É arrastando o calcanhar. Então, o seu calçado também precisa ser o ideal. Eu falo sobre isso dentro do treinamento. Se o seu pé for pequenininho e não encostar no assoalho do carro, não tem problema. A única coisa que você precisa entender é encontrar o ponto da embreagem. E além do ponto, é importante você saber o limite dela. Porque eu vou vir arrastando aquela tremidinha que talvez você já conheça. é o ponto da embreagem. E quanto mais eu venho arrastando... Aqui eu já encontrei o ponto. Aqui o carro já anda. Vou abaixar o feitão só para você entender. Tá? O carro já anda. Esse é o ponto da embreagem. Só que se você está aprendendo, é interessante você entender também qual é o limite dela. E como que você faz isso? Vem trazendo. Vem trazendo a embreagem. Começou a vibrar. Eu venho trazendo mais lentamente. Olha meu pé também lá arrastando. Eu venho trazendo mais lentamente. Começa a vibrar mais, mais, mais. Você vê que o carro quer andar e não vai, e não vai. E eu estou chegando no limite. O carro vai apagar já. Estou trazendo, trazendo, trazendo. Vibrando muito, muito, muito. Olha. Apagou. Esse é o limite da minha embreagem. Eu não posso chegar até aqui. Eu acabei de descobrir até onde a minha embreagem vai. E nesse ponto aqui eu não posso chegar. Agora, essa embreagem aqui ela vai estar aqui na palma da minha mão. Porque eu sei o limite dela. E aqui eu não deixo mais meu pé chegar. E eu vou travar a minha perna no ponto da embreagem. Então não tem solta, 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 solta. A embreagem vem soltando. Primeira marcha, né? Venho trazendo. Olha. O ponto da embreagem. Está vibrando. Eu não posso trazer mais. Porque eu sei já. Já conheci minha embreagem. Aqui é o ponto dela. Se eu liberar o freio, o carro anda. Então a minha perna nesse ponto aqui não pode mais mexer. É claro que você não vai ficar com a pé em cima da embreagem. Mas se você descobre o ponto da sua embreagem o limite dela e trava a sua perna seu carro nunca mais morre. É claro que você vai acelerar. E isso a gente vai explicar depois. Mas se você encontra o ponto dela e deixa a sua perna firme para de falar solta meia embreagem vem soltando eu já falei isso no Instagram a palavra solta ela nunca mais pode estar na sua vida junto com a palavra embreagem. Só disso está na nossa cabeça nas primeiras aulas que o instrutor fala isso para a gente já atrapalha. Porque a embreagem não se solta. Se você soltar o carro morre. Então encontra o ponto descubra o limite. Se o carro morrer aqui é até bom que você conheça o limite e o carro morra o carro não pode morrer lá na subida na hora do trânsito. Porque lá vai dar nervosismo lá a gente leva a buzinada lá que é ruim. Durante o treinamento você precisa entender qual que é o limite da sua embreagem. Você tem é um dever de casa isso vir trazendo trazendo sentir o carro vibrando aumentando a vibração até apagar. Para você saber que ali é o limite da sua embreagem e ali você não vai chegar mais quando o seu carro estiver lá no trânsito. É claro que a gente vai treinar. Então durante o treino rua deserta plana para você pegar todos os fundamentos e depois a gente vai aumentando a inclinação da rua. Nunca 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 treine dentro de garagem. Se o seu carro fosse movimentar não caia nessa conversa que tem algumas pessoas falando aí na internet. Porque qualquer errinho geralmente nossa garagem é apertada meu Deus do céu. Não pode você vai bater na parede se qualquer errinho. Então durante o treino a gente precisa de espaço precisa de calma uma tranquilidade para não correr riscos e ter prejuízos. Beleza? Então agora a gente vai treinar na prática. Vamos lá. Você precisa estar numa rua plana aqui é uma leve inclinação porque eu vou aproveitar e mostrar o movimento na prática da embreagem para o seu carro nunca mais morrer e já te ajudar no próximo nível. Quando você ganhar essa habilidade 15 minutinhos treinando numa rua plana você já pode pegar uma rua com uma inclinação bacana como essa subida aqui. Então pé no freio está pegando bem na imagem aí pé no freio você está com a visão dos meus olhos aqui a câmera está posicionada na região dos meus olhos embreagem até o final primeira marcha posição das mãos deixa eu deixar o zoom melhor aqui posição das mãos primeira marcha eu vou arrastar o meu pé se o seu pé for pequenininho não tem problema mas olha a facilidade não sei se pega o som aí o carro já começa a mudar até o som do motor começa a vibrar nesse momento a minha perna esquerda ela fica parada travada eu não há movimento se eu mexer o carro vai morrer então se eu soltar o carro morre não fale mais a palavra solta encontrei o ponto libera o freio e aí durante o treino você vai fazer o seguinte embreagem até o final freio e vai repetir esse movimento encontro o ponto da embreagem o carro está vibrando libera o pé do freio o carro andou embreagem até o final freio você vai treinar porque eu estou pisando na embreagem aqui primeiro porque o carro está quase parado se eu pisar no freio ele vai morrer quando você estiver em uma avenida e precisar parar a frenagem sempre freio primeiro beleza? então agora eu vou fazer o movimento venho trazendo a embreagem vou sair e vou acelerar levemente para tirar para tirar o pé de cima da embreagem e fazer o movimento correto ponto da embreagem libero o pé do freio começo a andar acelero venho trazendo a embreagem agora que eu comecei a acelerar pronto vou passar a segunda marcha posiciono as minhas mãos vocês já aprenderam essa técnica acelerei embreagem até o final levanto o joelho e o calcanhar para cima volto a acelerar simples assim maravilha? dessa forma com esse treinamento fazendo no lugar certo com a técnica correta eu vou parar aqui para a gente terminar esse vídeo freio embreagem até o final sempre freia antes quando você for fazer uma parada frear durante o exercício você precisa pisar na embreagem primeiro porque o carro está quase parado senão vai morrer então sempre treine mas treine com os fundamentos corretos sem soltar a embreagem devagarzinho sem vem soltando sem aperta a freia devagarzinho sem contar a voltinha de volante dirigir é uma tarefa que exige muita responsabilidade a nossa parte eu sempre falo isso tem números gigantescos de vidas que vão embora por falta de técnica por falta de freio de precisão por falta de técnica de deslocamento para fazer curvas perfeitas por falta de falta de noção de espaço que eu já ensinei para vocês aqui de uma forma super 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 simples ridiculamente simples dirigir é isso é simplicidade se for difícil para você se parecer se aparentar ser difícil é porque você não teve acesso a essas técnicas que são extremamente simples mas que nos dão muita segurança por outro lado se você fica no simples se você fica no raso no solta devagarzinho aperta o freio devagarzinho conta a voltinha de volante você não tem informações os suficientes se torna difícil e você se coloca em risco então escolha não precisa ser aqui comigo mas escolha alguém que te oriente de forma responsável de forma profissional sem esse amadorismo sem esses fundamentos rasos sem esse ensino que não ensina ninguém beleza? eu não conheço outra pessoa para te indicar porque eu sofri muito para aprender teve outras pessoas que me ajudaram fora do Brasil o professor Gilson aqui no Brasil mas tenha sempre fundamentos técnicas e alguns segredos para você não se colocar em risco te vejo na próxima aula se você puder compartilhar com outras pessoas para ajudar outras pessoas eu agradeço demais se inscreve no canal se você gosta do meu conteúdo comenta se você precisa de uma informação legal se você quer me elogiar se você quer me xingar não importa eu estou fazendo o meu melhor para te ajudar eu espero que de alguma forma eu te ajude tamo junto até uma próxima aula